Fazendo registro aqui, dessa ponte centenária também E aqui está, para o canal do UGS, retiro de Moema, a antiga ponte Que dá acesso ao casarão Olha aí, e a risada continua Está vendo? Estou eu e esse rapaz aqui, que é jornalista Mas as risadas continuam lá no fundo Vinda do antigo casarão Está vendo só? Eu vou pegar minha bike E de minuto em minuto, as risadas no casarão Elas continuam Eu vou finalizar o vídeo aqui no antigo casarão Para finalizar o nosso passeio E aí Tchau, tchau.